o pessoal eu tava pensando ele para baixo e não pegou não peguei nada não peguei nada aí tô indo embora agora lembrei da zaga vai passar no meio da vaca braba ali vou passar no joão miguel e vou chamar aí para nós ir embora ranchando arame aqui ver se pegou ele vai embora a vaca tá no meio do passo para cima ali ó pensa na zaga braba eu esqueci de filmar que eu cheguei e agora tá indo embora eu lembrei e aí João Miguel deu resultado e que aconteceu ah não acredito moça tá muito melhor que eu pegar peixe não peguei nada olha você tá mentindo que que é isso aí o pessoal pior que é mesmo não soltar mãe eu pego eu não peguei nada pessoal que que é isso hein Bora lá para o outro lado eu tava ali para cima ali ó peguei nada e aí que que você tá fazendo tá pegando não tá bom né gente chocapanga chega chega sai aqui no mato ali nós mostrar pessoal que você pegou para nós ir embora embora tira seus olhos e vambora agora nós vai levar uma carreira das vacas ali tô te falando enrolou pessoal a zaga tá bem ali em cima faz hora que eu tava aqui pescando e agora nós resolveu embora e eu lembrei da zaga que nós vamos ver essas vacas tem um jogo danado um monte de vaca branca vem João Miguel vou mostrar para pessoal que esse peixe põe aqui no chão aqui ó para rir porque isso não vai cair dentro do corvo e não vai contar esse dessa vez você superou hein coloca ali ó deixa eu filmar você aqui ó perto do cachorro que que você pegou traíra de lá foi rapaz ó meu Deus do céu aí pessoal faz uma cara de pescador aí se achando ó pessoal finzinho de tarde nós tá indo embora agora vamos contar eles conta aí rampa na capa lá filma aqui que eu vou contar que a tilápia vai machucar você oito oito filma aqui filma de lá que eu vou aqui ó tá ali ó o tamanho ó lá para a tilápia tá mostrando aí pessoal duas já foi aqui ó o tamanho ó o tamanho ó o tamanho ó o rodinho quatro cinco seis uma traída sete oito bora pessoal a a saca tá lá para cima tá bom que eu leve o seu peixe lá para cima aí tem um boi o boi vem para cá não o boi tá no outro passo lá bora lá pessoal vai pegar as horas aqui embora pega seu chapéu bora e agora agora é a hora da verdade eu corra não corre em e aí você pega 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 pessoal não vai subindo aqui pessoal vocês vai acompanhando embora não aqui ó ó pior que tinha uma vaca com miser nuvem lá pessoal saca branca tinha que levantou que nós vem também essa vara aqui que você vai com a vara e aqui ó a outra e não corre não você corre a corra até ele não é bora lá pessoal o pessoal chegou ali ó ali a saca tá tudo ali vai tentar um jeito de desviar dessa aqui pra gente embora tá no meio aqui ó que ela vai querer correr para o lado do bezerro dela e para ali pessoal topar de vaca branca para cá também e agora tentar desviar dessa aqui e embora é uma vaca de cobrezeiro dela passou por outro passo é uma vaca de chifre na e eu acho que é ó e aí e aí e aí é 19 correu or Ela vai querer vigiar o bezerro Pessoal O Miguel tá cagando aqui Pra as pernas abaixo Não tá não, né? Calma, você não vai voltar não Eu acho que ainda não vai levar a carreira, não? Olha o boi Corre não, você corre e lasca tudo Não pode Aquelas libres sei que eu vim, pessoal Mas correu tudo Ficou de boa aqui agora Pessoal, se inscreva Deixe seu like E até a próxima, pessoal Pensei que não ia levar uma carreira Mas graças a Deus, deu certo